Atanael, Medin, Brasil, String Art A floresta Isso aí galera, novamente voltando aqui A casa agora Mais 10 km Então Estamos aqui na beira do mato Fui ali buscar um arco Para fazer uma arte Daí fica a questão né pessoal Quanto vale uma arte Por trás de toda arte tem uma história Que essa história Está sendo guardada hoje Através desse vídeo Aqui é um árvore de madeira No qual eu faço algumas obras Foi longe Longe Planejado vai sair Então No próximo trabalho aí Estarei Estarei Mostrando Qual arte Qual arte será Ainda estou Andei pesquisando Algumas Alguns retratos Alguns Algumas celebridades E já tem Algo em mente Por isso A questão de De vir Até Esse lugar Aqui Foi também pela questão da natureza E foi buscar Esse arco Na casa De um amigo No qual Estava Sem uso E vamos Transformar Em uma obra de arte Então Fica a dica aí Quanto vale Uma obra de arte Para vocês Para quem é artista Para quem Fica